Oi, você está no IPChannel, seu vídeo do Desmamou já vai começar. Enquanto isso, clique no joinha e se inscreva no nosso canal. Não esqueça disso. Valeu! Mais uma prova de Purmalte. Três completamente diferentes. Vamos provar? Fala galera, Marcelo, aqui no programa Mamando. Vamos provar três Purmalte tops, top, top, top mesmo. Uma Leopoldina, uma Cidade Imperial e uma Insana. Não, não porque ela é muito boa de insana. Ela é insana. É a marca dela. Vamos para ver, eu vou mostrar para vocês. Então está aqui, Leopoldina, essa cerveja eu comprei lá em Gramado, tá? Cidade Imperial, essa cerveja aqui eu comprei no Clube do Malte. E a última é Insana, também Puro Malte. Agora vamos às características delas, tá? Essa daqui é uma Pilsner, é uma tipo Pilsner, tá? É uma Boenian. Essa daqui também é uma Pilsner, tá? Puro Malte. E essa daqui é uma Premium Lager. É a única diferente. Tá? Essas duas tendem a ser iguais, essa aqui tende a ser diferente. Tá bom? Então vamos começar pela Insana que é a diferente. Vamos colocar no copo. Vamos colocar a Cidade Imperial no copo. E vamos colocar a Leopoldina. Leopoldina é uma cerveja que eu gosto muito, tá? Gosto muito mesmo. O que a gente consegue ver aqui de cara? A Cidade Imperial é mais cristal, mais dourada que as outras duas. As outras duas tendem a ser muito parecidas. A Insana não parece ser filtrada, tá? Mas elas são bem parecidas. A Cidade Imperial realmente ela é diferente. Ela é bem diferente das outras duas. Tá? Vamos começar pela Insana. Essa aqui é uma Premium Lager. Então ela é diferente das outras duas. As outras duas são Pilsen, tá? Cheio de malte. Aroma normal. Amargo leve. A cerveja é bem leve, tá? Bem levinha mesmo. Bem levinha. Não é nada muito insana não. Ela é levinha. Vamos ver a outra. Nossa, que as costas tem aí. Agora vamos pegar a Leopoldina que é parecida, né? A cor é bem parecida. Então como a cor é parecida, eu peguei pra ver, tá? Ela é uma amarela. Uma amarela não chega a ser um dourado. Mas é uma cerveja cristal. Nossa, o aroma é outra cerveja. Não parece que é por um malte, perto daquela, entendeu? Se você tem aquela como por um malte, é insana, essa aqui não é por um malte. O aroma é outro, completamente diferente. Mais amarga, bem mais amarga, mais pesada, mais encorpada que a insana. Essa é insana. Aquela não é insana não. Aquela ali, perto dessa, ela parece aguada. A insana parece aguada perto dessa. Essa é uma cerveja mais encorpada, mais forte. Gostosa demais, velho. Agora vamos pegar a mais diferente, a cor mais diferente, que vai ser teoricamente a mais leve, que é a Cidade Imperial. Vamos lá. O aroma puxa mais para a insana. Isso é um Pilsen. Não é Pilsen, não é Pilsen. Puta que cerveja boa! Nossa mãe! Deixou as duas no chinelo. Sério. A Cidade Imperial é muito boa. O amargor dela é perfeito. A quantidade, o sabor dela é muito presente, muito gostoso. A espuma dela, olha aqui, está até agora aqui, olha. A espuma dela não vai embora não. Bem, ela lembra muito, é um chope mais encorpado. É um chope mais encorpado. Gostosa, cara. Nossa, que cerveja gostosa. Tem aquele amargor que puxa mais um copo, mais um copo, mais um copo. Boa! Muito gostosa. É a mais dourada das três. É a mais gostosa. Na minha opinião, deixasse bem claro que é a minha opinião. Não tem nenhum profissional da área aqui. É a minha opinião de cervejeiro. Tá? Um cara que bebe cerveja e tomei muita cerveja até agora. Ela é muito gostosa. Muito! Muito mesmo! Perto das duas aqui, a cidade imperial, ela é a mais gostosa. Ó, eu vou tirar as garrafas de trás, pra não interferir na cor. Então, tá aí, ó. Então, você pode ver que essa aqui é mais dourada, que é a cidade imperial. Depois vem essa que é insana e, por último, essa aqui que é mais escura. Ah, mas as três são douradas, são claras. Essa aqui não é cristal, mas outras duas são cristal. Meu, essa cidade imperial é muito boa. Ela é diferente das outras duas. São três cervejas diferentes. São três por malte, duas pilsen, uma lager, mas são três cervejas diferentes, são três cervejas por malte. Tá? Então, eu vou ficar com a insana na mão, pra terminar o vídeo, porque a insana é a mais diferente de todas, das três. Tá? Bem, resumindo, cidade imperial destoa de gostosa. A espuma dela, ó, eu coloquei ela, a espuma fica, parece show com essa desgraça. É muito boa a cerveja, muito boa mesmo. Não é puxação de saco, não, é boa. Uma cerveja muito boa. A Leopoldina é uma cerveja gostosa, encorpada, forte, tá lá. Mas, pro meu paladar, a imperial é a melhor, depois a insana, depois a Leopoldina. Eu gosto muito da Leopoldina, mas ela ficou, dessas três aqui, ela ficou pra trás. Essa é a mais amarguinha. Mas, é bem mais leve, bem mais leve, mas ela tem uma amarguinha. Mas, é gostosa. Também gostosa. Mas, a imperial, ela matou. Das três, a imperial matou. Muito boa. Curta o nosso vídeo, acima o nosso canal. Por maltes, testados pra vocês. Obrigado, até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.